O nome de Bruno Laje foi ventilado como o provável futuro, ou quem sabe, o novo treinador do Corinthians. O português poderia andar tranquilamente aqui no Brasil, que ninguém reconheceria. E se você é um desses, fique tranquilo que eu tô aqui com você. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Bruno Miguel Silva do Nascimento nasceu em Setúbal, Portugal, em 12 de maio de 76, ou seja, ele tem 46 anos de idade. É formado pela licença UEFA Pro, do treinador aí, né, da Europa. Ele começou sua carreira no futebol ainda em 2003, participando do Vendas Novas, time pequeno. Depois, chegou e trabalhou durante 5 anos nas categorias de base do Benfica, treinando inclusive jogadores como o Bernardo Silva, um dos craques da seleção portuguesa. Depois de muito tempo, praticamente quase 8 anos, ele foi para o Auali trabalhar como treinador-chefe de formação. Em 2015, chegou ao Sheffield Weatherday, equipe atualmente na segunda divisão da Inglaterra. Na Inglaterra ele continuou, sendo treinador adjunto do Swansea, que também é da segunda divisão. Em 2018, chegou para o Benfica B como treinador. Na temporada de 2019, no comecinho de 2019, assumiu o posto de treinador do Benfica, onde ficou até 30 de junho de 2020. Por lá, fez 76 jogos, com uma média de 2.17 pontos por jogo. Foi campeão daquele ano com uma boa temporada pelo Benfica. Em 1º de julho de 2021, um ano depois de parado, ele assumiu o Wolves, o Wolverhampton, onde fez uma primeira boa temporada, mantendo-se na primeira divisão do futebol inglês. Mas logo depois, no começo de 2022 e 2023, mais precisamente no dia 2 de outubro, depois de começar muito mal o campeonato inglês, foi demitido, fazendo 51 jogos com 1.29 por partida. Falando sobre futebol dentro de campo, ele gosta de assumir diferentes tipos de jogo, principalmente com 4 homens na parte de trás, alternando em alguns momentos para 5, 4 no meio, fazendo diversas formações aí, no sentido 4-2-3-1, 5-4-1 ou até o 4-4-2. Mas eu vou entrar um pouco mais em outras características do Bruno Laje. De acordo com a sua publicação, a sua matéria sobre ele no The Athletic, o link está aqui na publicação, ele é um cara obcecado por futebol. E todo mundo que já trabalhou com o Bruno Laje fala sobre isso. O cara estuda futebol, dorme futebol, come futebol. Ou seja, ele tem essa característica de estudar e amar pra caramba. Isso é bom e é ruim. A gente vê comentários de que na entrevista deles, ele fala bastante sobre o jogo, então ele vai usar diversos termos táticos. Aquele popular titês que a gente reclama aqui às vezes, mas é um cara que gosta de falar do jogo, termos táticos, treinar tática. E isso às vezes dá problema no time que ele está, como quando caiu pelo Oves, ele ficou ali muito preso à sua tática, né? Outra coisa que os jogadores falam dele é que ele tem esse estilo paizão. Ele participou aí por muito tempo das categorias de base do Benfica e fez parte da revelação de grandes jogadores como o João Félix e o Bernardo Silva, além do lateral João Cancelo. Ou seja, ele é um jogador, um treinador que também desenvolve bem os moleques da base. Ele tem esse jeitão aí de apaixonado pelo futebol e de ser um paizão. De certa maneira, a gente consegue identificar nele características bem parecidas com o Vitor Pereira nesse sentido, que chegou aqui no Brasil com essa paixão pelo futebol e também ficou famoso aqui por desenvolver os seus miúdos. O Bruno Laje gosta dos miúdos, porém, é de fato um treinador sem grandes experiências na carreira, já que ele passou apenas alguns anos no Benfica e no futebol do Oves. Ele só treinou dois times enquanto treinador de fato. Do resto, foi auxiliar e formador, mas eu acho que é uma boa aposta. E você, comenta aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Vai, Corinthians! Tchau, tchau!